Gelatina do pecado, uma sobremesa prática e surpreendente. O ponto alto dessa sobremesa são os pedacinhos de maçã, que além de formarem um mosaico lindo na gelatina também dão aquele sabor especial. Ingredientes da gelatina do pecado Duas caixas de gelatina em pó sabor framboesa 500 ml de água fervente Uma lata de creme de leite Duas colheres, sopa, de açúcar Uma xícara, chá, de água fria Uma maçã sem casca picada Isso sem falar na praticidade de preparo. A gelatina do pecado é uma opção de doce que agrada desde as crianças até os adultos. O melhor de tudo é que por ser uma iguaria versátil, dá para servir em qualquer ocasião porque rende bem. Dessa maneira, todo mundo pode saborear à vontade. Antes de tudo, em uma tigela, dissolva uma caixa de gelatina em metade da água fervente e bata no liquidificador com o creme de leite e o açúcar. Logo depois despeje em um refratário grande e leve à geladeira por duas horas. Em uma tigela, dissolva a gelatina restante na água fervente restante. Adicione a água fria, a maçã e misture. Despeje sobre a gelatina no refratário e volte à geladeira por seis horas. Sirva em seguida. Bom apetite!